Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente tá jogando um mapa aí chamado Desarme a Bomba Onde o nosso objetivo é bem óbvio, Mike, é desarmar uma bomba dentro do Minecraft, Mike, o que é bem complicado Como você pode ver aqui, Mike, a gente tem uma bomba bem da hora aqui, ó, uma bomba bem Minecraftiana, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns elementos do Minecraft, aquele sensor de dia e noite e tal, bem da hora E um cara fez esse mapa aqui, Mike, na versão 1.8 com Command Block, que é, no caso, um mapa bem baseado naquele jogo lá Keep Talking and Nobody Explodes, que é um título de jogo bem grande, mas seria, no caso, continue falando e ninguém morre E ninguém morre, vamos dizer assim, que o nosso objetivo, Mike, é desarmar uma bomba no Minecraft É, obviamente, no jogo você tem que desarmar uma bomba, mas aqui é uma bomba no Minecraft E você tem que seguir uma série de parâmetros aí, é, realmente é difícil desarmar a bomba E você tem que, tipo, ser bem esperto em um tempo limite, se não a bomba explode, você morre, moço Bem legal, Mike Que nem aquele jogo, né? Então vamos lá Vamos lá, então, desarmar a bomba, galera Lembrando que o Mike não tá junto aqui comigo, no caso, no servidor, mas ele tá vendo a minha tela Então vai ser bem legal Enfim, vamos entrar no quarto 1, que é a nossa primeira bomba Lembrando que cada quarto, Mike, o jeito de desarmar a bomba é diferente, ok? Vamos entrar no quarto 1 Beleza, entramos Ok, Mike, a gente apertando essa level aqui vai começar a contagem regressiva Pra gente poder abrir, no caso, desarmar a nossa bomba, beleza? Ok, vamos lá, start Beleza, a gente tem que desarmar a bomba, Mike, vamos lá Vamos ver, a gente tem que quebrar os fios aqui, não sei se os fios aqui seriam esses fios Ou aqui, vamos clicar com o botão direito Pra desarmar a bomba, a gente tem que descobrir uma maneira de desarmar a bomba, Mike Eu acho que você tem que ligar esse cabo aí na bomba Liguei Ai, peraí, que ligou Não, não deu certo Ai, caramba Peraí, o que a gente tem que fazer diferente? Peraí, vamos ver, start Bom, vamos lá, então, ó Se a gente cortar o sinal e ligar ele aqui, Mike, desligar e ligar, ó A gente não tá ligando na... Não, você não tá conectando a bomba, não Você tem que apontar esse cabo aí pra bomba Eu acho que ele liga Vamos ver Olha, eu dei a volta aqui na bomba Não, deu tempo Caramba, que difícil Tenta deixar o cabo apontado, tipo, bem na ponta Apontado pra bomba Ok, ah, entendi Vamos lá, então, vamos lá Então, start Beleza, vamos quebrar aqui Aqui também Vamos, então, apontar pra bomba Beleza, apontei pra bomba Boa, também Ah, fi, aqui é o desarmador de bombas Boa, realmente, hein, galera Aqui não é que a gente deve mudar o sistema de arrastão Beleza, número 2, Mike Seguinte, vamos lá, então Só vamos ver o que a gente tem aqui A gente tem o Q-Code Que, no caso, é uma chave de acesso Tem o número 5814 E do outro lado também tem uma chave de acesso Com o número 9623 Uh, vamos lá, Mike Eu acho que eu comecei a entender, hein Será que a gente tem aqui na ordem 1, 2, 3, 4? Nossa, tem um monte de lã, Mike E, no caso, um item pra você quebrar O que a gente tem que fazer, então, galera? Ah, tem as lãs, Mike, os códigos Ah, você tem 25 segundos 20 segundos, galera O que a gente tem que fazer, galera? Olha, só tem os códigos, as lãs Será que eu tenho que colocar as lãs aqui? Mas quais são os números da lã? Eu acho que tem que... Peraí, lembrei uma coisa, galera Se a gente apertar F3 mais H no Minecraft Cada lã tem um código, tá vendo? 35, 5, 34, 9 Que é o código do ID da lã Então isso aqui é um 26, ó Cadê você? Droga, caramba Não deu tempo, tem que ser rápido, Peck Mas é que tá Talvez pode ser também a posição do seu inventário, né? Também tem essa Verdade Vamos fazer qual, então? Pelo inventário? Fazer o inventário primeiro, ó Aqui o 1 Aqui a ideia, a gente tem o 2 O 3 Ahn... O 4 Tá do outro lado O 4 Aí tem o 5 agora O 6 Beleza O 7 não tem? Não Então o 8 E não tem o 9 Que talvez seria esse? Caramba, então não é isso, não Não é isso, não, galera Porque senão era pra ter desarmado a bomba A gente tem 4 segundos Vai explodir, galera Vai explodir, morreu Então é desse jeito mesmo, Peck A gente tem que olhar o ID Caraca, que difícil, hein? Né, vamos clicar em Start aqui, então Vamos lá, Mike Ó, o ID é 5 O ID é 5 O 5 é o lime O 8 é qual? O 8 é o cinza O 1 O 1 acho que é o... O 1 é o laranja O 4 O 4 é o amarelo Beleza, 15 segundos, Mike O 9 Não, esse aqui é o 2 Vamos colocar o 2 O 2 Esse aqui é o 9 Ah, pegou em segundo É o 6 Peraí Pega em 4 segundos Zermei, zermei Nossa, beleza Eu vou botar no segundo Cara, esse mapa é muito legal, galera Que tensão que dá, hein? É? Caramba Bebe, é o Poké Passion Que que é isso? Que que é isso que eu falei? Que língua é essa que eu falei? Que que é isso? Aqui tá escrito branco E tem um monte de números XX Nossa, aqui tá pior que o vestibular Tem o Plank Que no caso é planícies E o Polish Que no caso seria polido E tem um monte 0x0 E aqui tem o vermelho E o Uau Eu acho que eu entendi Dá uma olhada aí nesse negócio Tá vendo que tem os blocos polidos Os blocos planos E os blocos brancos Eu acho que tem que colocar os blocos polidos Ah, não faz sentido Que eu tô querendo dizer não Vamos colocar em Start, galera Beleza Tem um monte de blocos aqui No caso, granito e tal E rapaz Bom, Mike A gente tem que descobrir Quais são os blocos Que a gente tem que colocar Com a ordem aqui Ó Tem um formato aí Coloca esse Eita Você tem certeza? Deixa eu ver Caramba, Mike Tá vendo, ó Não faz sentido Ai, não Eu errei O que será que eu errei? Mas você viu que fez sentido? A ordem Ó, porque aqui, ó Ele fala que é o branco aqui em cima Então eu coloquei os blocos mais brancos É que os normais aqui São os planos Os blocos planos E aqui, né E do outro lado Ah, eu inverti a ordem Inverti a ordem É aqui assim, ó Deixa eu ver aqui, ó Será que é isso mesmo? Ó, aqui Daí a gente bota Aqui, aqui, aqui E daí a gente bota aqui E aqui Não funcionou? Eu acho que não Sabe por quê? Tá vendo que tem um X ali? O X deve marcar a área Que você deve colocar Tendo que os polidos Você tem que colocar o X ali no meio E do outro lado aí em cima Ah, entendi Verdade De meu jeito que os planos aqui Tem uma ordem Que o G Deve ser o X que eu devo marcar, será? Você deve marcar o X Bom, vamos lá então Beleza O branco tem um X No caso são 4X Por que o branco tem 4X? Não sei E por que os planos, no caso Os polidos Isso aqui é as bolas? Eu acho que é as bolas então, hein? Vamos ver então Aqui os polidos tem que botar aqui Aqui E daí no caso Outro polido é um aqui Daí o branco A gente tem que criar então Todo um sistema Nossa, galera Isso aqui é impossível É impossível mesmo É impossível mesmo Nossa, isso é difícil, cara Dá uma analisada antes de você colocar Pra você entender mais ou menos É, vamos pensar Daí a gente já volta, galera Galera A gente voltou A gente analisou muito isso aqui O que acontece? Não é o X que a gente tem que marcar os blocos A gente tem que marcar os blocos Onde no caso está o círculo, entendeu? Então a gente criou um parâmetro aqui É bem simples Bota o polish aqui Daí a gente bota esse aqui Aqui E daí a gente bota o amarelo aqui Daí tem o polido que tem que ficar aqui Por causa da marcação na parede E tal, bota aqui E aqui E deve desarmar ou invertir um Eu acho que invertiu o branco Você inverteu, você inverteu Você inverteu Ai, caramba E botei na mesma ordem Eu sou burro Inverteu de novo, Peck Tá acabando Botei e desarmei Nossa Boa, galera Desarmamos Então vamos pro número 4 Na 4 Nossa, de novo Por um segundo Enfim Mas você viu que a ordem, galera Era botar os blocos com cada parâmetro Seja polido, vermelho ou branco Seguindo no círculo Não no x que a gente fez na última rodada Entendeu? Enfim, vamos lá Beleza Aqui o que a gente tem, Mike? Tem a bomba Tem uma esmeralda E o botão start Beleza A gente tem agora instruções Vamos lá Contain the bomb Make a chest And name it safe Então a gente tem que fazer um baú E nomear ele com a palavra safe Então vamos lá Então Fazer um baú Mike, do jeito mais rápido possível Vamos lá Caramba Então, galera Nosso objetivo é desarmar a bomba Ai, caramba Eu não consigo colocar no chão Eu não consigo colocar no chão Ah, tá Só após no bloco de esmeralda Ah, mas não vai dar tempo Não vai dar tempo Três segundos Não Nossa, quase Mas aprendemos Aprendemos Já tá aqui na mão Pera aí Vai limpar tudo Enfim, vamos lá A gente tem que Ó, galera Pra quem não leu Entendeu? A gente leu o livro de instruções Ele falou que o nosso objetivo É criar um baú E botar o nome dele de safe Só que eu não sei se é maiúsculo ou minúsculo Então vamos fazer o seguinte Vamos lá Deixa eu ler aqui O safe é minúsculo Ok, vamos lá Safe Não Pega, tem que ser mais bala Nossa, eu tenho que ser Agora eu vou jogador de HG Vambora, 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 vambora Se o jogador de HG é rápido Sei lá Deve ser Ai Rebenta, Peck Rebenta Toma sopa Toma sopa Boa, desarmei a bomba Boa, galera Vamos então passar pelo número 5 E mil rapaz Aqui é maior E também tem uma outra aqui Um sistema de código, Mike 1, rosa, vermelho 4, bomba 2, cinza, claro 3, 5 Isso tá escrito na placa Dá uma olhada aí pra você entender mais ou menos A bomba é o meio É como se fosse um teclado numérico E a bomba tá no meio, ó O rosa fica ali Se a gente tem que colocar os blocos de acordo com aquilo ali Nossa Peraí, vamos ver o que isso é pro superplate faz Ah, entendi Ah, é aqui, ó Aqui a bomba tá aqui no meio, entendeu Então a gente vai botar o número 1 Que é o ID também Vamos colocar aqui, ó F3 mais H Mas bom, a gente vai perder a primeira, né É bem óbvio A primeira a gente vai perder Mas tem que colocar a cor e o negócio Bom, eu acho que sim Eu quero ver o número 1, ó O número 1 é o laranja que eu lembro, ó Aí, beleza Daí tem que colocar o rosa, que é o pink, ó Aqui E daí depois o vermelho aqui, ó Tá vendo? A gente vai perder Mas entendeu? Essa é a ordem Laranja, rosa e vermelho É, é como se a gente transformasse Mas tudo isso aqui, ó Tá vendo que é bom outro no meio? Bem aqui nesses buracos, entendeu? Vamos lá, então Vamos começar Então é o rosa O vermelho Aí o coisa, o vermelho Depois o light gray, que é esse aqui Vamos só por... Beleza Agora a gente tem que botar o 4 Qual que é o 4? O 4 é o amarelo Ah, caramba Tem que colocar bem no chão Depois vem a bomba Depois o número 2 Que é o magenta E daí vem o 3 O 3 e o 5 Ah, tá aqui Boa! Ué, que que... Ah, tinha que pisar por suplente Ah, tinha que pisar por suplente Caramba, eu sabia Eu acho que tinha que pisar por suplente Depois de pronto, galera Nossa Não sei qual das duas Peraí, dá uma decorada Nossa Nossa O que que você tá nervoso aí, moço? Você vai desarmar a bomba É muito tenso Porque eu sinto que eu vou morrer de verdade Você não sente, não? Não Eu sinto Caramba Vamos lá, pisar por suplente Pisa na outra Na outra Ai Na outra O que que a gente fez de errado, Mike? Tá tudo certo Não tá não O que que a gente fez de errado? Ó, vamos ver, ó O número 1 Daí 1 Pink Pink, vermelho 4 O 2 Bomba 2 Light grey 3, 5 O que que a gente tá fazendo de errado, moço? Tá tudo certo Vamos tentar mais uma vez, ó O número 1 Só pra confirmar O número 1 é o laranja Ok Daí a gente bota o rosa e o vermelho Beleza Daí ele pede o 4 O 4 é o amarelo Certo? Eu botei Daí do outro lado ele pede o número 2 É o magenta É o magenta Daí o light grey Que é esse aqui A gente bota aqui Daí no caso Esse aqui é o 5 Ok, aqui E daí esse aqui É o outro Daí a gente pisa na pressurplete E não foi Perdemos Caramba, galera Deve ter um outro Esse aqui é difícil Tem um mistério Vamos pensar E a gente já volta Bom, galera A gente pesquisou na internet E a gente descobriu uma coisa Quando a gente começar aqui a partida A gente vai receber uma pá E a gente tem que pressionar As duas pressurpletes ao mesmo tempo A ordem que a gente fez ali Tá exatamente certa Só que a gente tem que pressionar As pressurpletes ao mesmo tempo Depois a gente taca a pá em uma E pisa na outra Com o nosso corpo Entendeu? Esse era o erro Então vamos lá, Mike Na velocidade da luz A gente tem isso aqui Vamos lá, então A gente tem que colocar aqui Daí vem aqui o rosa O vermelho Daí o amarelo O magenta O clay E daí eu nunca sei Que isso aqui é um 5 Então a gente coloca o 5 aqui O 3 Daí a gente taca no caso Do negócio ali Pisa no outro E boa Desarmamos a bomba, galera Muito bom, hein, galera Se você vai usar mais todas as bombas O planeta Terra Galera, é quando uma bomba vai explodir Eles chamam a gente Vamos lá, então Start Vamos clicar no Start Para o nível 6 Que tem um monte de porta Que a gente tem que abrir No tempo mais apossível Antes que a bomba exploda É isso que a gente tem que fazer Vamos lá O que é isso? Aqui subir a escada Ai, caramba Peraí Ai, sim Você tinha que ter bugado na porta Caramba, galera Errei já, galera Já errei Nossa Pra quem não sabe Eu vou mostrar o bug da porta Eu acho que todo mundo conhece Mas enfim Vale a pena mostrar Vamos lá, então Aqui abrir Pula Caramba Caramba Vem aqui Ai O que é isso? Eu perdi já Ok, a gente fica aqui Pula aqui Pula aqui Dois Um Não Nossa, galera Quase Nossa, esse aqui é um teste de velocidade Eu não treinei pra isso aqui não O que aconteceu? Perdi aqui, mas não foi não Você viu lá Você tem que ficar em cima Depois de apertar São tão pra você, né? Você já aprendeu já, né? Já, né? Mas é que tá A gente tá aqui Vou desarmar a bomba Bugou Desarmou mesmo, hein? Desarmei mesmo Enfim, galera Não sei o que aconteceu Mas enfim Vamos desarmar Vamos pro nímero Nímero 8 Tem um monte de coisa Escreve na placa, Mike Vamos lá, então No caso, o número 1 é Qual é o ID do bloco de diamante? Quantos níveis esse mapa tem? Não sei Quem fez o desarm the bomb? E 4 What's on the floor? Nossa, galera Você quer uma colinha? Você quer uma colinha? Bom, vamos lá Qual que é o ID do diamante? É o 25 Errei, errei, errei Errei, ok Eu vou dar uma colinha pra você O que é que você acha? Deixa eu olhar aqui Tá bom, então olha o ID do Minecraft, Mike E olha o ID da stone no chão Que eu não sei também, não E quem fez o desarm the bomb Eu não lembro também o nome do cara, não Hein, rapaz Eu também não lembro, hein? Caraca, esse aí, galera É difícil Vamos lá, vamos clicar de novo Qual que é o ID, Mike? Que é o 65? O ID é o 57 Ok, então vamos lá de novo Então, o start O 57 é o ID do diamante Quantos níveis tem no mapa? 10? Que é um número bom Quem fez o mapa? É o long foi o log do zip Não foi o super Foi o free self Nossa E qual é o ID do bloco no chão, Mike? É o 3, o 6, o 4 e o 8 É o 1 barra 6 Tem o 1 barra 6, não? Não, não, não Ah, caramba 3 Não, não era o 3 Que bloco é esse? Pera aí É o pole sheet É um desit, esse aí? É Caramba, aqui tá 1 Tracinho 6 Mike, vamos lá de novo Beleza O ID do diamante é 57 Tem 10, no caso Mapas no server Quem fez o negócio Foi o free self E o ID do bloco Eu botei acho que 3 A última vez, né? É, bota 6 Bota 6 Bota 6 Boa, 6 desarmamos, moço Beleza Vamos pro número 8 Então são 10 mapas 10 salas que a gente tem aqui Vamos lá, então Número 8 A gente tem diamante aqui Tem uma caixa inteira Provavelmente vai ter que fazer algum item Vamos ver, então Ah, a gente tem que pegar O diamante aqui Aqui, boa Boa Não sei se tem que caminhar Esse diamante também Beleza Olha, eu tenho Espera aí O que esse testificator tem aqui? Você tem que comprar esse cara Ah, o detonator Ok, vamos lá, então Vamos fazer O peitoral é a bota Mas ele que tá Ele vende outro item também? Não, somente o detonator O peitoral é a bota, aqui Dá mais tempo, não Vou fazer dar Nossa, pega por um milímetro, hein Ai, que raiva Enfim, ó Vamos pegar o diamante aqui Não, ele vai limpar o nosso inventário Antes de ligar em start Mas vamos lá, então Clicar em start Vai na bala Agora vai Agora que eu sei o que eu tenho que fazer já Vambora, galera Vambora A gente tem que fazer os itens ali Vender por coisa Pra conseguir o detonador da bomba Vamos lá, então Lembra daquela dica lá Lembra daquela dica Ai Ai, meu Aqui é um fijado Peraí Tá faltando um Ai, rapaz Não, 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 não Ah, não Nossa Que trol Quais são as chances, hein Eu nem vi isso Eu fui minerando Nem vi que eu perdi Caramba O Minecraft bugou Pra você não pegar o bloco, hein Né, porque eu nem vi isso Agora, agora vai, velho Ai Ai, droga Eu achei que ia Boa Desarmamos, galera Vamos pro número 9 Que é a sala número 9 O que que tem aqui Não tem absolutamente nada Vamos ver o que a gente vai receber Clicamos em start E no caso Ah, não Não acredito Aqui tem o botão aqui Acho que eu Cada vez que eu apertar um botão Ele vai suger em algum outro lugar do mapa Aí, acertei já Vamos ver Aqui o botão Cadê o outro botão ali no chão Cadê o outro botão Aqui, droga Ok Seja bala Ok Vamos ser bala então, galera Vamos lá Então apertei aqui É que tinha o número 9 ali na tela Que tava atrapalhando Cadê o botão? Cadê o botão? Nossa, tá aqui Pô, desarmamos Que cagada Nossa, e o número 10 Que é a sala final Mike O último desafio Que pelo jeito Deve ser o conhecimento geral De tudo que a gente fez Pelo menos tá me parecendo aqui Tem o ouro Tem aquele negócio dos ID's ali Dos blocos Tem o sistema de redstone Tem tudo Vamos lá então Vamos clicar em start Rapaz Nossa Vamos limpar aqui o negócio de redstone Que tem que ser apontado pro bichinho Beleza Vamos ver o que esse cara vende aqui A gente tem que fazer então Alguma coisa com ouro E a gente tem um minuto Será que a gente consegue fazer tudo isso em um minuto? Dá tempo Pra quem não entendeu Tudo que a gente fez até agora Nas 10 fases A gente vai ter que fazer isso aqui Entendeu? Nem eu entendi o que eu falei Vamos lá O que a gente tem que fazer mesmo? Fazer o peitoral e a botinha Aqui a mesma coisa Só que é de ouro Tem até um negócio do botão Caramba Esse botão é muito difícil Tem até o do botão? Tem Vai, Peck Não vai dar tempo Não vai dar tempo Beleza Vamos deixar esse aqui no inventário Já que eu não vou usar Droga Vai pro inventário Aí, boa Vamos lá então Nossa Não vai dar nem tempo Não vai dar tempo nem nunca na vida O botão ainda Esse aí é difícil Eu acho que ia começar pros mais difíceis Depois por mais fácil Quando você morrer Né Porque provavelmente não vai dar, né? Nossa Ai, morrer Ok, não dá Ok, vamos lá Rapaz Ok, ok Galera Vamos lá então Vou fazer isso aqui Já que é mais fácil Vou botar o azul aqui O laranja aqui Depois ele pede pra colocar o 14 O 14 é aqui O 4 é aqui O 2 é aqui Oito Seis E obviamente aqui Beleza Vamos pegar então E já fazer aqui O negócio do ouro Pra gente já fazer o detonador Galera Vamos limpar aqui em volta Já tá limpado ali a redstone Ainda bem Não precisa fazer de novo Vamos pegar aqui Vamos fazer o negócio Beleza Vamos voltar com esse cara aqui Conversar com ele aqui Opa, moço Me vem com esses itens aqui Beleza Já tem o detonador na minha mão Vamos apertar o botão aqui Ok Ai, rapaz Cadê o outro botão? Ok Cadê o outro botão? Ok Ali, ali Do lado esquerdo Eu já deixei a pressupilidade Sonada, moço Boa Agora a gente pisa aqui E o desarmar tá aqui Na minha mão Que eu tenho que fazer Eu tô botão, Peck Faltou não? Não, ele fez um barulhinho Tá aqui o negócio ali Acertei Não Nossa, o negócio não foi lá, Peck Caramba Nossa, galera A gente já fez tudo certinho Vamos mais uma vez Vamos lá Eu confio Ok, vamos lá O azul é aqui O laranja é aqui O 2 é aqui O 4 é aqui O 14 é aqui Depois vem o 8 aqui E depois tem o 6 que é aqui O 3 Beleza Apertar os botões Vamos lá O outro botão aqui Tem um outro botão Que era por onde? Ah, não Ali em cima Rapaz, tá complicado Mas eu tô correndo, galera Tô correndo Quanto tempo? Ok, já fez o barulhinho Quer dizer que a gente terminou Vamos lá, então Então mais uma vez Aqui pegar os negócios Nossa, Mike Eu tô ficando muito nervoso Tô falando um monte de coisa Porque eu tô nervoso Vai, vai Confio em você Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Vai, 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 vai 20 segundos 20 segundos Dá tempo, dá tempo Relaxa que dá tempo Calma Pegou o detonador Beleza Agora a gente pressiona aqui Vai, aciona o sistema de redstone E pisa O que a gente fez de errado? O que a gente fez de errado? O que a gente fez de errado? Você tem que estar com o detonador Você jogou o detonador fora? Não! Mas eu tenho que pressionar as duas Pressure Plays ali, moço Mas em que tá Você tem que detonar Tem que detonar Meu, até como eu disse Você tem que estar com o detonador Não inventaram, tia, não? Ah, entendi Então vamos fazer mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vamos lá, então O azul O laranja Eu sei que isso aqui é aqui Eu sei que o amarelo é aqui Vamos lá, então O 2 é aqui Tem o vermelho que é o 14 Que é ali em cima Daí tem isso aqui Que é o 6 Que é aqui Isso aqui é aqui Daí a gente aperta os botões Eu lembro que tem um botão aqui Deu outra logo ali em cima Daí tem um ali na lateral E a gente completou Daí a gente minera Nossa, tô nervoso, moço Tô nervoso Tô com a bala Fez tudo em 20 segundos Relaxa que veio tudo em 20 segundos Tá na bala Beleza, fiz aqui o negócio A gente tem que fazer aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Fiz os dois Beleza Vem cá, Villers Me vende os itens Pronto Tô com o negócio Vou tacar aqui O item ali em cima Da Pressure Plays Tenho certeza que eu taquei Acionar o sistema E desarmei Nossa Nossa Desarmou todas as bombas Ganhou todos os tesouros agora Olha só, galera Vamos apertar o botão aqui Pra ganhar um bolo Que é o nosso presente A gente completou aqui o mapa Galera, muito legal Vamos apertar o botão aqui Pra poder ter uma visão do mapa Olha que da hora o mapa, Mike Olha todas as salas Foi bem legal esse mapa É bem parecido com aquele joguinho lá, hein Muito parecido Desafios Né, bem legal Bem tenso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deem joinha favorita Lembrando que na descrição Tem o download do mapa Você pode jogar com seus amigos também E até o próximo vídeo, galera E tchau Tchau, galera Woohoo Tchau, tchau Tchau, tchau